Assunto essa é isso aí Rapaz, isso é problemático de um tanto na roça Tem gente que chama isso aí de cão feral É um cachorro doméstico, ele tem o convívio doméstico Só que o instinto selvagem, o instinto de caça dele está muito aguçado Então ele sai para o mato, abate, animal se veste Aí tem gente que fala assim Não, mas o que tem rapaz, não está afetando ninguém, tudo bem É problemático rapaz, isso aí afeta o meio ambiente Mas o que realmente é problemático de fato é o seguinte Quando esse bicho começa a entrar em propriedade rural e pega bezerro O que acontece, eles andam em matilha Nesse caso ele está sozinho, mas tem regiões Capaz que eu sei que está escutando o vídeo aí Capaz que já viu isso muito na sua região, situações parecidas Os cães vão lá, abatem bezerros Cabras, cabrito, ovelha, carneiro, galinha Faz o maior aranzé, né E como eu disse, são cães domésticos na maioria Que tem dono E isso vai trazer rixa, né Entre vizinho Já aconteceu aqui na minha região De um vizinho tirar a vida do outro Por causa dessas rixas, né Ele chega lá, rapaz, seus cachorros estão lá Comendo minhas ovelhas, meus trenhos E o outro desdenha daquilo E acaba acontecendo a tragédia Então, rapaz, esse negócio de cachorro, rapaz É dificultoso, rapaz Eu não sei nem como é que vai resolver esses problemas aí Porque eu já contei tanto caos Já relatei tanto vídeo aqui E ano a ano tende a piorar, né